Oi família, seja bem-vinda ao ADD Natureza. A ADD Natureza vai mostrar para vocês, não hoje, das plantinhas, das suculentas, mas sim desse ser vivo, os peixinhos. Vocês viram outro vídeo já no canal, vocês gostaram muito, teve pessoas com dúvidas, perguntando outros detalhes e solicitaram para estar gravando outro vídeo desses ser vivos, essas maravilhas também que Deus criou, né? E eu vou tirar essas dúvidas, tá? Então você que não segue outros aplicativos, estamos lá no Instagram, no ADD Natureza, estamos lá no Facebook, ADD Natureza e não só aqui, que também estamos no YouTube, né? Mas segue lá o canal e seja bem-vindo ao ADD Natureza, ADD Natureza. Então vamos lá, tirar algumas dúvidas que o pessoal tiveram, tá? Como? Por que eu utilizo plantinhas para esses peixes? Por que eu pego água dos peixinhos para molhar as plantinhas? Entre outras dúvidas, vou tirar para vocês, tá? Então esses aqui são os peixinhos, os cupis, que veio, foi a criação aqui mesmo em casa, foi de uma mamãe que ficou grávida e o que que fez? Deu essas maravilhas, nasceu esses vários peixinhos. Deixa eu ver o foco, não sei, aí, aqui. Deu vários peixinhos, essas maravilhas. Então, os cupis. Os cupis, como são bastante, nasceu mais de 40. Eu coloquei um nome carinhoso neles como os 101 dálmatas. Não são 101 peixinhos, mas logo, logo eles vão crescer e vão, o quê? Ter mais peixinhos. Então, creio que vai ter muito mais que 100 peixinhos deles aí, tá? Já vou tirar dúvidas, mas vou apresentar aqui nosso amigo o caramujo. Ele está aqui agora, nesse cantinho. Ele gosta desse cantinho. Vou tirar ele aqui, vamos ver. Olha ali, ele vai se soltar, tá? Vamos ver. Ele está aí, ó. Ó. Então, esse caramujinho, muitos perguntaram, ficaram com dúvida. Como que ele multiplicou, né? E se ele come plantinhas aqui do quintal ou não? E eu vou dizer para vocês, ele não come essas plantinhas do quintal, que eu tenho, suculentas. Esse aqui é um caramujo aquático. E ele serve para limpar o aquário, ele também comeu ração, né? Mas também ele come as plantinhas, que ele gosta. E essa alimentação dele. E ele fica simplesmente dentro da água. Ele sai fora da água? Sai. Ele sai quando ele não acha alimentação dentro do ambiente que ele se encontra. Aí ele procura outro lugar de água para se alimentar. Mas como eu sempre estou dando alimento para ele, sempre está em abundância, ele fica dentro da água. Mas ele respira, respira não, na verdade. Ele também sai da água, tá? E como que é a multiplicação dele? Como que ele faz os caramujinhos? Ele sobe até em cima do ambiente aqui, do recipiente. E coloca um monte de ovinho, um monte, um monte, um monte de bolinha. Como se fosse um monte de bolinha de sabão. Aí ele fica grudado aqui um monte, um caminhozinho de várias bolinhas. E aí ele multiplicou, que eu vou mostrar para vocês lá dentro de casa, tá? E já vou contar mais história também desses peixinhos aqui e também do Hiro que está lá dentro. Bora lá para dentro de casa. E estamos aqui dentro de casa. Olha o Hiro aí. Opa, não está dando foco. Aê! Hiro! Não é Hiro? E aí Hiro? Deixa eu dar o foco. Está saindo o foco. Oh Hiro, não está focando bonito o Hiro. Aê Hiro! Olha o Hiro! Então o Hiro voltou para a casinha dele. Voltou para a casinha dele. Como vocês podem ver, tem umas sujeirinhas lá. Mas, já vou explicar. Essa sujeirinha é da água que eu usei lá de fora. Aquela água que eu utilizei lá de onde está as plantinhas. Então são liminhos, são plantinhas. São coisas que não fazem mal para o peixinho, tá? Inclusive está bem limpo o aquário. Os criadores gostam de criar eles em ambientes mais naturais. Mas eu vou tirar aqui com vocês essa sujeirinha. Como vocês já viram no outro vídeo. Como eu fiz sugando, né? Sugando a sujeirinha lá de baixo. E eu vou mostrar para vocês fazer novamente. E falando ao mesmo tempo. Outras coisinhas desse Hiro, desse peixinho. Aqui está o nosso regador. Que eu vou mostrar para vocês novamente. O que eu já fiz a outra vez. Que eu vou tirar a água do peixinho. E vou molhar as plantinhas. Aqui está o caninho. Conveladinho. E vou puxar aqui. Sugando a água. Coloquei aqui. Normal. E vou puxar agora, tá? Não puxou? Está puxando? Não está puxando? Não puxou. Vamos de volta. Opa! Agora veio a água. Agora veio. Ó. Agora veio. Como que eu puxei? É sugando, né? Falei. Puxando. E a água está aqui. Então, a outra parte do caninho está aqui. Eu vou tirar a sujeirinha. E falando outras dúvidas que vocês ficaram do Hiro. Que vocês quiseram tirar as dúvidas. O Hiro, como eu falei. Ele ficou depressivo. Por que depressivo? Ele fica muito embaixo do aquário. Ele está ainda se mexendo uma vez ou outra. Mas ainda ele está um pouquinho depressivo. E o que aconteceu? Não foi porque ele ficou fora do aquário dele. Que é esse aqui. Que ele ficou há mais de... De três meses. Ficou três meses e pouquinho. Mas sim, o Hiro ficou assim mais depressivo. Como nós, os seres humanos, acontece com os peixinhos. Eu vi que também acontece. Que eu nunca vi isso acontecer como aconteceu com o Hiro. E olha que eu crio peixinhos de aquário. Uns sete anos, mais ou menos, eu crio peixinho para mais. Quase dez anos. E eu procuro entender cada vez mais. Já fui criador de outros peixes. Mas eu nunca vi que aconteceu igual aconteceu com o Hiro. O Hiro é um peixe beta. Que ele gosta de ficar sozinho. Não gosta de ninguém no aquário. Então por isso que ele está sozinho no aquário. Então ele não está depressivo porque ele está sozinho aí. Inclusive, quando eu já arranjei uma namoradinha para ele. Ele pegou, não queria ficar perto da namorada, pulou do aquário. E por pouco não morreu. Eu acho que ele chegou a ficar umas três horas fora da água. É, acredita. Sério. E não morreu. E por que ele não morreu? Porque ele respira o nosso ar. Nosso oxigênio. Mas ele fica dentro da água. Só que quase morreu porque ele ficou sequinho. Então, correu o risco de morrer. Né, Hiro? E o Hiro não queria ninguém no aquário dele. Ele queria ficar sozinho. Então ele é solitário. Mas como ele se multiplica? Como ele nasce outro estriotinho? Já vou explicar para vocês. O Hiro só fica com a fêmea naquele momento do acasalamento. Mas o acasalamento, ele é diferente do que a gente conhece. Esse peixinho, ele dá um abraço nupcial na fêmea. Quando a fêmea está como? A fêmea está com a barriga cheia de ovos. Então ele vai lá. A fêmea está assim como ele está ali. E ele vai lá, abraça ela. Como que ele abraça? Ele pega a cauda, pega a cabeça e bota ela no meio assim e aperta. Aperta, ela acaba desmaiando, descendo no aquário, porque eles estão na parte de cima. Parte de cima. E as bolinhas dos ovos acabam saindo. E o peixinho, o Betta, o Machinho, o Hiro, vai lá, nada, pega os ovinhos e traz no ninho dele que ele fez para multiplicar os filhotinhos. E a fêmea fica desmaiada até um determinado tempo, que dá um tempo mais ou menos, ele pegar os ovinhos e levar lá para o ninho. Por quê? Se a fêmea acorda, ela acaba comendo os filhotinhos. O que é os filhotinhos? Os ovinhos. Então, ele é o protetor da cria. E aí, como que é esse ninho? Ele faz em cima do aquário, ou de um local, de uma folhinha, da natureza, ele faz um monte de bolinhas. Várias bolinhas. E nessas bolinhas, ele pega os ovinhos e coloca nessas bolinhas. E ali ele cuida. Mais ou menos em 20 dias, 20 e poucos dias, os filhotinhos nascem e ele fica criando, cuidando dos filhotinhos até um determinado tamanho. E depois, se os filhotinhos não, quando nascem, não começar a vida deles e ir para a vida, o que que acontece? O Hiro vai lá, né Hiro? Não precisa de só tu, né Hiro? É todos os peixinhos beta com você, né? Ele vai lá e come os filhotinhos. Então, é um peixe que ele é solitário. Ele não quer ninguém no aquário dele, no espaço dele, é dele e ele não quer ninguém. Então, não é só o aquário, mas na natureza ele também é assim. Então, acontece quando os filhotinhos nascem ou se retiram o peixe maior, que é no caso aqui o Hiro, deixa o filhotinho lá criar e crescer sozinhos, né? A fêmea, quando ele tira os ovinhos, a fêmea também tem que retirar. Por quê? Porque senão ele vai lá e bate na fêmea, porque ele não quer a fêmea ali no ambiente dele, porque a fêmea está querendo comer os filhotinhos, está querendo comer os ovinhos antes de nascer. Então, ele pega, ó, bate na fêmea, a fêmea sai, sai, vai, vai para outro lugar, vai, vai sair daqui perto. Então, é fundamental deixar ele sozinho, eles não gostam de ficar com alguém, isso os beta macho, né? Porque as fêmeas, as fêmeas ficam com outras fêmeas, né Hiro? As fêmeas não tem problema, elas ficam, mas os macho não gostam de outros machinhos ou também a fêmea que fique mais tempo com ele. Então, ou ele mata porque ele não quer ninguém, ou a fêmea sai de perto dele. Então, como ele está em um ambiente não da natureza, a gente retira para ele não machucar a fêmea e poder criar os filhotinhos, né? E mesmo que não tenha filhotinhos, ele fique sozinho aí, que é como é o jeito que ele gosta. Aqui está os filhotinhos do caramujo que eu mostrei lá para vocês lá embaixo. Olha só. Deixa eu dar, tá saindo, não tá dando foco? O que está acontecendo aí? Está os filhotinhos, cada pontinho desse aqui, ó, é um filhotinho, é um caramujinho. Então, quando nasceu os filhotinhos, eu coloquei nesse aquário. Eu não posso sugar ainda, porque esse aqui é a comidinha deles que eu coloquei. São plantinhas, são ração e eles acabam comendo. E também não posso sugar com a mesma ferramenta que eu fiz aqui, com a mangueirinha e isso aqui, porque senão eles vão vir na mangueirinha e tchau para eles. Então, eu deixo aí até eles crescerem e logo eles vão lá para fora também junto com o papai ou a mamãe, né? Então, é isso aí que eu cuido do peixinho. Agora eu vou mostrar para vocês a água do peixe, o que eu faço, tá? Que eu já mostrei no outro vídeo. Aqui eu tenho algumas suculentas. O que eu faço? Eu molho. Ó. Problema nenhum, ó. Molho as suculentas. E isso aqui gera o quê? Um adubo para minhas plantinhas. Como suculentas, como outros tipos de plantinhas, como orquídea e também as minhas hortaliças, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é minhas hortaliças, que eu estou cuidando, está nascendo. E aqui tem couve, tem coentro e também tem o quê? Tem tomate, né? Tomatinho. E aí eu utilizo essa água do aquário nas minhas plantinhas. E é um bom adubo para elas. Essa aguinha que fica no aquário é a harmônia, que é a parte de baixo da parte da água do aquário, né? E aqui estão os peixinhos que estavam antes no aquário, aonde o Hiram se encontra, que é os guppies. Estão bem adaptados, estão bem contentes. Porque tem um espaço maior, tem bastante plantinha. E estão curtindo aí. Olha só que legal. Então, muito obrigado a você que ficou no vídeo até aqui. Muito obrigado a você que segue o canal do ADD Natureza. Até o próximo vídeo, obrigado pelo like que você deu, compartilhou com o seu amigo, a sua amiga, para ver essas belezuras, essas belezas que Deus criou para nós, da natureza. E também você que sempre está comentando aí, seja uma carinha, de um sorrisinho, ou qualquer outro comentário, muito obrigado. Porque todas essas atitudes ajudam muito a divulgação do canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. De coração, fique com Deus. Um ótimo dia, uma ótima noite. Um bom final de semana e uma boa semana, independentemente do horário que você está vendo o vídeo. Tchau.